Olha a narrativa de Gênesis 16, que acontece com Agar e seu filho no deserto. Ela encontra um poço, uma fonte que vai trazer vida e ela dá o nome de Tu és o Deus que me vê. Olha só, Agar tinha tido um filho com Abraão a pedido de Sarai, que era a senhora dela, ela era escrava de Sarai. E aí Sarai ficou com ciúmes, expulsou Agar e condenou ela e o filho à morte no deserto e ela encontra uma fonte que vai trazer vida. E ali Deus vai prometer que dele também será uma grande nação, também terá 12 tribos e ali vai ter a bênção de Deus. Mas o mais interessante é esse encontro de novo se repetindo com o poço de água viva ali. E poço e fonte é a mesma palavra ali no original e aí ela encontrando essa fonte de água viva no deserto é uma história que está se repetindo, mostrando de novo que a história está sendo revertida ali e por isso que Agar fala que Deus vê ela porque Deus não desistiu e várias vezes essa história ela é repetida, sendo revertida tudo o que aconteceu ali com Eva e que tem essa peculiaridade sempre com uma mulher importante na narrativa. A gente também vai ver em Gênesis 24, 15, antes que ele terminasse de orar surgiu Rebeca, filha de Betuel, filho de Milca, mulher de Naor, irmão de Abraão, trazendo no ombro um cântaro. Olha só, de novo, do lado do poço, a mulher de um patriarca é encontrada e a história dessa mulher vai se reverter e também ela vai trazer de novo a esperança da promessa feita por Abraão agora para Isaac. E ali do lado daquele poço que traz vida vai ser esse encontro entre o servo e essa mulher que tem esse cântaro e ali ela tem a graça de Deus que a encontra e vai abençoar a vida dela e através da vida dela vai trazer esperança de novo a toda a criação. Vemos também em Gênesis 29, versículo 10, mostrando como Jacó, o terceiro patriarca, encontra a sua esposa Raquel e esse encontro acontece do lado de um poço, quando ela tira a pedra da boca do poço e deu de beber as ovelhas de seu tio Labão. E ali Jacó, que está fugindo do seu irmão, encontra Raquel e depois a gente vai ver toda a história com Labão, toda aquela confusão. Mas o mais importante é que Raquel é da linhagem também da promessa e ali a vida dela é resgatada do lado daquele poço de água e também a esperança de Israel, né? Jacó vai virar Israel, a esperança de Israel vai começar a ser retomado por causa desse encontro. Tá vendo que Moisés está colocando por querer encontros importantes com mulheres importantes do lado de uma fonte de água. Mas você sabe que o próprio Moisés conta a própria história também que ele encontrou a sua esposa do lado de um poço. Êxodo 2.16 diz o seguinte, elas foram buscar água para encher os bebedouros e dar de beber ao rebanho de seu pai. Moisés, porém, veio em auxílio delas e deu água ao rebanho. Também Moisés vai contar que ele encontrou a sua esposa Zípora também do lado de uma fonte d'água. É lógico que aquela região é desértica e muitos desses encontros aconteciam do lado de um poço. Sua vida acontecia, a cidade era construída muito, as tribos. Mas Moisés está colocando esses relatos repetidos com mulheres importantes ali para mostrar como é importante esses encontros. E por que isso? Porque os apóstolos, principalmente o apóstolo João, vai pegar toda essa narrativa, principalmente a narrativa de Gênesis 2, que a gente está lendo, para descrever que Jesus é a fonte de água viva. Então, olha só como o próprio Jesus e o apóstolo João, ele fez isso. Ali na primeira narrativa da criação já tinha Deus, já tinha o Espírito Santo, e o apóstolo João vai dizer que ele era a palavra da criação. Agora, no capítulo 2, que vai ter o deserto e ali Deus dá a fonte e o Espírito Santo sopra na narina do ser humano, vai colocar também Jesus, que é aquela água que brota na narrativa, que tem do lado de um poço, do poço de Jacó, com a mulher samaritana. João 4, 15, fala o seguinte, Se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido e ele lhe teria dado água viva. O que é essa água viva? Essa água viva é a água do Jardim do Éden, a água que vai gerar vida para toda a criação. E Jesus está fazendo essa metáfora, e aliás, essa história é muito bem construída. É uma mulher que está com cântaro, é igualzinho as histórias que a gente lê em Gênesis. Essa é a beleza da história em Jesus. Agora, ele escolhe uma mulher que não é uma esposa de patriarca. Ela é uma mulher samaritana, desprezada pelo povo judeu. Ela é uma mulher que tem uma moral duvidosa, com vários maridos ali, estava morando com alguém que não era seu marido. Mas mesmo assim, Jesus fala que a água viva e revela para ela que ele é a fonte de água viva. E tinha que ser por ali, porque os samaritanos só acreditavam no Pentateuco. E era meio mudado ali, porque o resto eles não tinham assumido como Bíblia Sagrada. Então, Jesus vai no texto que está em comum para eles e usa esse texto da fonte de água viva. E ela entendeu isso, porque ela vai discutir teologicamente de forma profunda. Ei, você que está assistindo o Corte Entendendo a Bíblia, um programa onde a gente chama a gente com grande conhecimento bíblico, que vai ajudar você a ler e a entender a sua fé em Jesus Cristo de maneira clara e com autoridade. Se você quiser assistir esse episódio completo, é só clicar aí na tela do vídeo, que a gente já disponibilizou o episódio todo para você. Está incrível. Nos vemos lá. Tchau. 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 Tchau.